Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Olha só, a palavra para nós aqui está em 2 Cronicas 32. Senecarib invade Judá. Veja só, depois dessas coisas, dessa verdade, veio Senecarib, o rei da Síria. E entrou em Judá, e acampou-se contra cidades fortificadas, e intentou a poderes contra ela. Vendo, pois, o rei Ezequias, que Senecarib, vinha, que estava resolvido contra Jerusalém, teve um conselho com seus príncipes e seus homens valentes, para que se tampasse as fontes de águas, que a vira fora da cidade, e eles se juntaram. E assim o povo se juntou e tampou todas as fontes, que também o ribeiro que se estendia no meio da terra. no meio da terra. E diz mais, pelo meio da terra, dizendo, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou, edificou todo o muro, quebrando-se as torres, levantou outro muro para fora, fortificou milo na cidade de Davi, fez armas, escudos e a mudança, e pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu na praça a porta da cidade, e falou aos coroçãs, dizendo, olha só, o rei Ezequias ali, chama o povo ali para tampar as fontes de águas, para que o rei da Síria não tomasse as fontes de águas. E ele manda chamar todo o povo. Todo o povo estava com medo, às vezes é assim a você. Às vezes você está com medo de alguma situação, de algum projeto, de algo que você está temendo, o resultado do exame, o processo, às vezes tem algo que está deixando você com medo. Então, o rei Ezequias virou para o povo e disse assim, olha, esforçai-vos, e tem de boano, não temas, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque o que há maior conosco do que ele. Ele diz, olha, o que está conosco é muito maior do que está com ele. Não temas, não temas você nessa situação, nessa luta que você está passando, porque o que está conosco é muito maior do que está lá fora. E ele diz mais, o versículo completo, com ele está os braços da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para ganhar nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras do rei Judá. E o povo descansou. E o povo descansou sabendo ali naquele momento que o Deus Todo-Poderoso estava com ele. sabendo que Deus ia lutar as batalhas do rei Ezequias. E veja só, mais à frente aqui, 32, 15, 5. Agora, pois, não vos enganei, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus na nação alguma, nenhum reino, pode levar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, quanto menos poderá levar o vosso Deus da minha mão. Veja só, aquele homem, aquele rei, ele teve ali uma afronta. Ele teve ali uma afronta, ele teve ali uma dificuldade. O rei da Síria disse para ele, olha, não existe ninguém que é capaz de te livrar. Eu vou te invadir, eu vou pegar teu povo, eu vou escravizar você, eu vou escravizar a sua família, eu vou acabar com o teu reinado. Não há nenhum deus que possa te livrar, muito menos o teu Deus. Agora, o que é que o rei Ezequias fez? O rei Ezequias escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, para falar contra ele, dizendo, assim como Deus, nas nações da terra, não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Ele começou a escrever cartas, e dizer, olha, os outros povos ali, ele já tinha ganhado, o rei da Síria já tinha ganhado várias batalhas. Às vezes você está com a doença, que já levou várias pessoas para a enfermidade. É o que aconteceu, que ali com o rei Ezequias, ele estava cercado com um rei muito forte, que havia ali cercado e ganhado várias guerras. 32, 18, diz assim, e cramaram em alta voz em judaico, quanto o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para atemorizar e perturbar para que tomasse a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses, dos povos da terra e das obras das mãos dos homens. Aquele rei Ezequias começou a falar ali na linguagem dele, começou a falar em judaico, começou a perturbar aquele povo que estava ali com o rei Ezequias. E ali vai dizer para nós, assim, olha aqui, e falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses, dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amoz, oraram contra isso e clamaram ao céu. É o que nós vamos fazer agora. Nós não vamos aceitar essa situação aqui como o rei Ezequias o aceitou. Ele, porém, ele orou, ele cramou, ele pediu ajuda a Deus. Nós vamos pedir ajuda a Deus agora para que ele te ajude, para que ele te livre. E diz mais, 21, Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, líderes e capitões do arraia do rei da Síria e envergonhado, o rei da Síria ficou envergonhado, voltou à sua terra e entrando em casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos mataram ali na espada. E assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão do rei do Seracaribe, rei da Síria e da mão de todos os que os guiavam. Agora veja só, por causa de uma ação, o profeta ali, estava ali Isaías, mas o profeta Ezequias, ele orou, ele cramou e Deus deu o livramento. Deus vai dar o livramento para você neste momento aí agora. Nessa situação, no que você necessita, vamos orar, ó poderoso Deus, assim como aqui nesta história, Senhor. O rei Ezequias, mas o profeta Elias clamaram a Ti, Senhor. Eu cramo o Teu Santo Nome. Eu intercedo, Deus, por esta nação. Eu intercedo, Deus, a todos que estão aqui comigo agora. Eu intercedo para todos que pegou esse vídeo e estão caminhando para outras pessoas e essas pessoas que receberam esses vídeos. Está passando luto, está passando dificuldade, mas o meu Deus diz, crama a mim que eu responderei. Pai, eu estou Te cramando. Eu estou cramando, intercedendo, Pai querido, orando por pessoas que às vezes eu nem conheço. Muitos aqui entram, assistem o vídeo. Muitos não estão nem inscritos aqui, mas vai ouvir e vai receber esta palavra e esse livramento. Pai, assim como o Senhor livrou, assim como o Senhor livrou o rei Ezequias, Pai querido, do rei da Assíria, que o Senhor livre este homem, esta mulher, este jovem, este senhor, esta senhora, desta luta, desta batalha. Pai querido, não deixe, ó Deus, que as batalhas venham a prevalecer sobre a nossa vida, mas que seja o Senhor prevalecendo sobre todas as situações, porque o que está conosco, que é o Senhor, é muito maior do que estar com as outras pessoas, a enfermidade, a doença, seja a situação sentimental, vida financeira, Pai, o Senhor é muito maior do que todas as batalhas que se levantaram. Pai, o Senhor, aqui neste momento, através da oração do rei Ezequias e Elias, o Senhor mandou um único anjo e matou 185 mil soldados. Pai, se for necessário, manda o anjo para guerrear com o teu povo que está cramando por ti. Pai, traz a cura, traz o milagre, traz a restauração, Senhor, traz a restauração da vida financeira, traz a restauração da saúde, traz a restauração, ó Deus, da vida espiritual, da comunhão contigo, traz, ó Deus, a restauração do casamento, traga, ó Deus, a direção que vem de ti. Pai, que sejam todos abençoados, nós confiamos e entregamos todas as nossas petições diante de ti, porque sabemos que o Senhor é muito maior do que todas as dificuldades que podem se levantar ou que já se levantou por nós. Eu sei que Deus vai fazer que tudo, tudo, Senhor, caia por terra para que o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus do rei Ezequias, o Deus de Elias, entra, Senhor, nesta batalha e luta conosco para que a vitória é nossa pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, pelo nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém. Amém.